Dá um botijão de gás aqui, vambora. Olha lá ele. Mano, o moleque atirou no botijão, velho. Olha isso. Não, meu irmão. Dá-se dinheiro aqui. É, dois carros na perseguição, né? Nossa, eu tenho que passar a placa aqui, inclusive, hein? O que é que esse moleque ia estar aqui? Oh, guys! Nossa, tadinho do meu parceiro, velho. Não era esse. Mano, eu vou dropar aqui no navio. Vou pegar um loot. Olha o cara... Ai, morri. Nossa, morri 100%. Olha lá. Ô, filha da pú. Irmão, você vai até na onde, hein? Até aqui, obrigado. Tá, tipo... Eles vieram com tudo, mas a gente vai acertar o placar. Desgrama? Desgrama? Acabou. Que motivo Bande inimigo acima Soltado inimigo a caminho Será que tem gente aqui? Esse é doido. Corre do chupacu, galera. Vou passar no meio das árvores aqui pra ele não me acertar. Ô, desgrama. Não, se eu sobrevivi, então vai embora, uai. Uai, que putaria é essa, mano? Não, aí é vacilo. Ah, ele tinha uma grana boa. É nóis. Mano, o que esse cara aqui tá fazendo, hein? Vai morrer. Velho do céu. Nossa, irmão. Irmão. Ai, ai. Ai, morri. Caralho, onde esse cara tava, velho? Não, puta que pariu, hein, velho? Vai, me mata aí, vai. Boa. Nossa, meu Deus, mano. Eu não consigo enxergar os caras nesse jogo, velho. Eu não tô enxergando nada. Não dá pra enxergar nada. Eu não consigo enxergar nada. Eu não me susne Michael.